E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Sofifal, vamos fazer aqui um vídeo diferente que é de uma nova playlist que eu criei, que é o Só 5, que eu digo 5 das minhas coisas favoritas em vários e vários Fifas e neste vídeo vou falar sobre os meus 5 Fifas preferidos e deixa aí nos comentários quais são os teus 5 Fifas preferidos e vamos aqui debater qual deles é o melhor, todos nós juntos, então vamos aí E antes disso tem aí na descrição o link de um canal, o nosso parceiro aqui para agachar de rir vai ter o link de um dos vídeos aí na descrição, espero que curtem, gostem, compartilhem, vamos começar Um dos meus Fifas preferidos é o Fifa 12, o meu primeiro mesmo preferido um Fifa que me marcou muito, foi o meu primeiro Fifa a jogar o modo carreira foi muito, mas muito bom, aconteceu muita coisa boa eu tive carreiras que cheguei até 2025, 2028 e tudo mais, foi mesmo algo fantástico um Fifa que marcou a minha vida e eu quero que muita gente tenha a mesma experiência que eu tive com este Fifa porque este Fifa mesmo para mim foi algo para além da expectativa o segundo Fifa é o Fifa 14, o Fifa 14 porque é um Fifa que começou a levar mais a sério a jogabilidade a esfeitos dos jogadores, a forma do jogo e tudo mais, é um Fifa que foi muito realista um Fifa que levou muito a sério o pedido do povo de Fifa e foi um Fifa também que me matou o terceiro Fifa que marcou a minha vida foi o Fifa 15, que foi um Fifa que também foi muito bom porque veio muita coisa nova, os jogadores começaram a ter sentimentos, começaram a se sentir o mundo do futebol ficou mais mexido, o mercado mais mexido, parecia tudo uma vida real então esse foi o terceiro, o Fifa 15 o quarto melhor para mim foi o Fifa 11, o Fifa 11 é um Fifa que é antigo mas tem qualidade tem grandes jogadores, uma jogabilidade fantástica, comentários fantásticos e parece que tudo é uma brincadeira, é tudo muito bonito e o último da lista é o Fifa 16, o Fifa 16 me marcou porque foi um Fifa que melhorou muito mas muito a nível de jogabilidade, apesar de ter umas faras aqui e ali mas foi um Fifa muito, muito, muito bom e eu gostei imenso por causa da jogabilidade principalmente então Fifa 10, então pessoal foi este vídeo, espero que tenham curtido e gostado vão lá para rachar de rir, vamos nos encontrar no próximo vídeo então valeu e